Fala pessoal, aqui é o Hamzy da Astron Con e eu vou trazer mais uma novidade pra vocês. Dessa vez é como colocar um mercado pago, líder plátino e qualquer outra imagem do gênero em qualquer tema. Bom, você quer aprender a fazer isso? Fica aqui até o final do vídeo. Primeiro eu vou mostrar como vai fazer isso pra quem tem um tema aqui, Astron, que é uma maneira bem simples de fazer. Mas também eu vou mostrar pra todos os temas, podem ficar tranquilos. Talvez no seu tema tenha até essa opção, né? Vamos ver. Aqui, ó, eu posso vir aqui em personalizar no tema Astron. Eu vou vir aqui, ó, em produtos. Produto padrão, né? Que geralmente é o produto que a pessoa utiliza. E eu vou vir aqui, ó, em páginas de produto. Cliquei aqui, posso vir em configurações do tema. E formas de pagamento. Eu vou aqui, vou selecionar, vou selecionar a imagem aqui. Você vai ver que essa imagem aqui vai ser substituída na hora que eu clicar em selecionar. Então ela já foi substituída e eu posso colocar qualquer outra imagem aqui, caso eu não queira colocar essas formas de pagamento. Posso colocar umas imagens de forma de pagamento, por exemplo. Posso vir aqui em... É... Voltar ali, né? Em configurações do tema. Vou alterar a imagem. Alterar. E colocar essa aqui. Do mercado pago com as bandeiras de pagamento. Vou clicar em selecionar. Ah, mas onde que eu consigo essas imagens? Eu deixei aqui um drive disponível com várias imagens pra vocês. Desde imagens do mercado pago, desde imagens de bandeiras de cartão de crédito, com variações, com várias coisas. Então vocês vão poder baixar elas. E caso eu tenha um tema astro e queira fazer dessa maneira aqui, ter as bandeiras de pagamento e depois ter o mercado pago líder Platinum, né? Tem como eu fazer também. Eu vou estar mostrando que é a solução que vai funcionar pra todos vocês. Agora eu vou vir aqui, vou clicar em sair. Sair da página, não vou salvar essas atualizações. Como que eu faço primeiro pra ter essas imagens em forma de URL? Bom, eu tenho que vir aqui em configurações. Deixa eu aproximar aqui um pouco, ó. Configurações. Tem que vir bem aqui, em arquivos. Aqui eu vou ter baixado essas imagens. Você vai escolher as imagens que você quiser aqui do Google Drive. Vai baixar no seu computador. E eu vou vir aqui, ó. Em fazer upload de arquivos. Aí, ó. Selecionei. E ele vai carregar. Aqui ele vai me gerar um link dessa imagem. Certo? Ele me gera aqui um link. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui em cima e vou duplicar a página. Eu dupliquei essa página que eu tô mexendo aqui agora. Pra que que eu vou fazer isso? Vocês vão entender. Ó, eu vou vir aqui e vou fechar. Eu quero ter aquele link disponível ali daquelas imagens pra mim. Eu só dupliquei. Eu quero ter aquele link disponível pra quando eu precisar. Eu vou vir aqui em loja virtual. Temas, né. Loja virtual e temas. Três pontinhos. Editar código. Essa parte de editar código, muita gente tem medo. Mas não precisa se preocupar. A gente vai fazer um passo a passo bem simples aqui. Bom, onde vocês vão editar isso? Vai ser aqui, ó. Vocês vão pesquisar por product. E, pesquisando por product, vai aparecer um monte de opção de product. Só que isso vai ser aqui product form. Ou product form. Dessa maneira aqui. De uma das duas vai tá, né. Vai depender de cada tema. E eu vou vir bem aqui, ó. No final dele. Geralmente aqui no final. E vou... Aqui, ó. Pesquisar por esse end form aqui. Geralmente ele vai tá bem aqui no final, ó. End form. Eu posso vir aqui, ó. Copiar essa tag aqui também, né. E pesquisar ela aqui, ó. Se for pesquisar, só tem aqui. Você pode pesquisar por essa tag que tá bem aqui também, caso vocês não acharem. Certo? É... Perfeito. Agora, o que que eu vou fazer? Já tá apagando esse aqui. Não precisa mais, né. Eu vou vir bem aqui no nosso drive. Eu deixei aqui disponível pra vocês um script de imagem de Shopify. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Vai copiar esse aqui de cima. Copiando ele aqui. A gente vai voltar aqui no nosso tema. E vai colar aqui logo abaixo do end form. Logo abaixo, ó. Voltando aqui, ó. Mais uma vez. Vim aqui abaixo. Posso dar alguns entries pra vocês darem uma olhada. É... Colei o que eu copiei aqui. Perfeito? Na hora que eu fizer isso, aqui eu tenho esse source aqui. Esse source aqui nada mais é do que uma imagem. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem que eu quero aqui. Eu quero colocar essa imagem aqui, ó. Vocês podem ver aqui no nosso tema. Esse tema aqui padrão. Ele tá sem... Ele vai tá sem. Ele não vai ter essa... Essa imagem do mercado pago. Então, eu vou copiar esse link aqui, ó. Cliquei aqui em copiar link. E vou substituir. Lembrando, deixa sempre as aspas, pessoal. Posso até passar esse aqui pra linha de baixo, pra ficar mais fácil, tá vendo? E vou vir aqui, ó. E vou apagar até as aspas. Vou deixar até onde chega nas aspas, né? E vou deixar desse jeito aqui. Source, aspas, abrindo e fechando. Agora eu venho aqui e colo o link que eu acabei de copiar lá. Agora eu vou vir aqui e vou clicar em salvar. Como vocês podem ver aqui, o tema, ele tá sem nenhum... Nem nada disso do mercado pago. Vou clicar aqui em atualizar. E ele já vai aparecer. Só que ele apareceu com uma formatação um pouco ruim, né? Não ficou muito legal de estar vendo mesmo, não. Então, o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá vindo aqui e vou tá colocando o CSS. Que é tá personalizando essa imagem, né? Pra deixar ela melhor. De que maneira que eu personalizo ela? Bom, como ela tá muito pequena aqui, ó. Eu deixei o CSS aqui, ó. Vou vir aqui, vou copiar o CSS. Eu vou vir aqui. Em acima de style, o style ele começa bem aqui, ó. Eu poderia colocar bem aqui logo no início? Poderia. Mas pra ficar organizado, eu vou colocar bem aqui onde termina o style. Antes de fechar o style, ó. Aqui tem onde que fecha o style. Eu dou um enter. E antes de fechar o style, eu colo. Vou colar. Basicamente, isso aqui pega o min width, né? O mínimo de largura do aparelho. E seta um máximo de tamanho de pixel também. Isso é pra ser responsivo, teoricamente, quando é celular e quando é aparelho. E quando é desktop, né? Vou atualizar aqui. Bom, agora já ficou bem mais legal. Vamos, inclusive, dar um F12 aqui pra vocês verem como vai ficar isso aqui no mobile, né? Pronto. Dei um F12 aqui. E aqui ele já tá dando um exemplo no mobile. Eu tô usando o iPhone SE como exemplo. Posso estar trocando aqui pra um outro. Aqui, ó. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Vai ficar bem legal mesmo, a gente tá vendo. Vamos colocar aqui um outro, um iPhone XR ou um iPhone 12 Pro, que ele é bem utilizado, né? Então, aqui a gente já vê como fica o exemplo no mobile. E caso não... Ah, o meu não funcionou aqui. Tem alguma outra maneira? Tem. Tem uma outra maneira também. Tem a maneira de você vir aqui, ó. No product. Vim aqui. Product template aqui, ó. Esse product template, algumas pessoas, caso não funcionem ali, pode acabar funcionando aqui, nesse product template. Onde eu coloco nesse product template? Aqui, ó. Logo após esse payment button aqui, nesse endif aqui, ó. Finalizou ele aqui, ó. Você vai finalizar ele aqui, né? Vai terminar essa div, essa div aqui, esse endform. Você pode estar colocando aqui e vendo se funciona. Você vem aqui e cola aquela imagem bem aqui no product template. Geralmente, ele pode acabar funcionando aqui. Mas, na maioria dos casos, vai funcionar no product form mesmo, onde eu ensinei vocês sem muita dificuldade, certo? Então, aí ele já fica realmente. Você pode trocar a imagem, personalizar da maneira que você quiser. Você pode editar aquele CSS que eu mostrei pra vocês e deixar cada vez mais bonito também, né? Isso vai de vocês. Agora, pessoal, eu faço um convite pra vocês que é pra estar adquirindo o tema Astrum. Um tema focado em personalização de maneira muito simples. Focado em alta conversão, em vendas também. Um visual brasileiro. E estamos trabalhando em cada dia pra melhorar o tema e deixar ele cada vez mais bonito pra você trazer a melhor experiência possível pra vocês. E tendo uma pontuação ótima no Google PageSpeed. Então, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E também, caso vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, deixem um comentário e deixem aí o que vocês querem de novidade pra gente estar trazendo pra vocês. Porque, às vezes, se vocês querem algum conteúdo outro específico, coloquem nos comentários que a gente pode estar gravando e trazendo essa novidade. Bom, é isso. Essa é mais uma aula. E vejo vocês na próxima.